Salve, amigos! Beleza? Primeiro, antes de mais nada, feliz ano novo pra todo mundo. Esse aqui é o primeiro episódio que eu gravo já em 2021. Tempos difíceis, bizarros pra todos nós. Espero que vocês tenham passado bem o ano. A gente teve um começo de ano com um susto aí. Um monte de gente no capital. A gente tocou em Manaus no final do ano e um monte de gente adoeceu do capital. Mas estão todos bem. Adoeceram aqui em casa também. Minha mulher, meu filho. Mas estão todos melhores. É isso. Bola pra frente. As vacinas estão chegando. Uma esperança aí no fim do túnel. Todo mundo já mais animado. E estamos aqui pra falar mais uma vez do meu rock concertinhos. Rock concert contest que devia ter acabado, na verdade, no ano passado. A gente achou que a gente fosse dar conta de todos os episódios até o final de 2020. 2020, mas acabou não dando certo. E algum final da competição vai ficar pra 2021. Hoje é um dia especial. A gente vai dizer quais são os quatro finalistas do Dinho Rock Contest. Recapitulando. As pessoas que eram habilitadas a votar eram as seguintes. Era o Genésio, que é um cara que trabalha em rádio. Há muitos anos trabalha com gravadora. Trabalhou já com o Capital, trabalhou com o Skank, com o Jota, com todas as bandas, todas as gravadoras. É um cara das antigas, trabalha até hoje em rádio. Ele conhece as rádios inteiras do Brasil, então ele conhece bem como é que funciona. O que as pessoas ouvem, quando ouvem, por que ouvem. Antes de tudo, Dinho Ouro Preto, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito ilusão de água. E parabéns a todas as bandas que participaram, porque o livro está muito legal. Das oito, da escolha quatro, já foi difícil, porque o livro está muito bacana. Eu escolhi pelo que eu acho que está rolando no mercado no momento. Pelo meu gosto pessoal também, obviamente. Eu peguei dentro da beira roqueira e principalmente também pela sonoridade, pelas letras. E os clipes ajudaram bastante, estão muito bem cuidados. E passa-se uma ideia muito legal do que é a identidade da banda, DNA, pensamento, comportamento e tal. Então, as minhas quatro indicadas seriam, são, na verdade. Fraterna Cris, lápis, colete, estrada estreita e péssima. E sucesso para todas. Eu acho que quem não foi, sei lá, e não rolar, não desista, porque está muito legal o som, está muito legal o clube, está muito legal o conceito. Viva o rock, vamos para frente. E muito obrigado, Dinho. Beijo, sucesso a todos. Valeu. O Liminha. Liminha é um dos maiores produtores do Brasil. Liminha já produziu... Tudo que vocês puderem imaginar, de Caetano Veloso. É a minha bateria? Acho que Gil, Chico, grandes nomes do MPB, há discos clássicos e icônicos dos Titãs, dos Paralamas, dos Kank, do Jota, do Capital. Ele é dono também de um dos maiores estúdios do Brasil. Espero que um dia vocês aí que estão tocando pelo país tenham o privilégio de conhecer o nome do estúdio. Liminha já nas nuvens e fica lá no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. Viu no Jardim Botânico. Liminha tem um ouvido excepcional, o cara toca violão, toca baixo, guitarra, ukelele, o que você der, qualquer instrumento de cordas, o cara toca para Cacilda. Cacilda, sempre tem boas ideias, é um cara extremamente talentoso, além de produtor, tocou nos Mutantes também. É um sujeito excepcional, além de sangue bom para Cacilda. Oi, pessoal. Eu sou Liminha, produtor, músico, compositor. Fiquei super contente de estar aqui participando do Dinho's Rock Contest, onde apareceram mais de 1.500 bandas. Eu não sabia que o Brasil tinha tantas bandas assim, fiquei super contente, que ótimo. Adoro o rock. E chegaram para mim 8 bandas para que eu escolhesse, ouvisse, escolhesse, visse os vídeos, enfim. E gostei de várias. E estou aqui para dizer quais são as 4 bandas que eu escolhi. O critério que eu usei é um critério que eu sempre usei para uso no meu dia a dia. Eu presto muita atenção nas letras. Acho que as letras fazem muita diferença. Claro que o rock é importante que uma banda tenha pegada, que tenha bons músicos, que tenha atitude, que tenha carisma, que tenha isso tudo. Mas as letras também fazem muita diferença. Uma coisa em comum com as bandas que eu trabalhei, como Titãs, Paralamas, Capital, o Rapa, Chico Science e outras, é que as letras eram muito boas. Então, eu sigo prestando atenção nisso. E as 4 bandas que eu escolhi, não vou dizer em ordem, porque eu dei 5 estrelas para todas elas, são o Fraterna Trip, Tio Johnny, Persia e Lemon Plate. Adorei, achei maravilhosa. E é isso, então vou ficar aqui torcendo para que alguma delas seja vencedora, vamos torcer e que esse evento continue, porque parece que ainda tem muitas outras bandas para a gente ver. E vamos lá, e o rock continua muito vivo. Abraço. Elinho trabalha com o Capital há 10 anos vendendo shows. Ele conhece o Brasil inteiro, Norte, Sul, Leste e Oeste, desde shows imensos, tipo Rock in Rio, a lugares pequenos, a casas estabelecidas no Rio, São Paulo, BH, Curitiba, Nordeste, Norte, Sul, Leste e Oeste. A gente conhece, olha, a gente deu mais de mil shows já com o Elinho, o Elinho também já trabalhou com outros artistas. Ele conhece o que é subir num palco e se apresentar, como funciona, o que é preciso botar por trás a produção de um show. Fala galera, muito feliz aqui em poder ajudar a escolher as finalistas do Dinho Rock Contest. O mais importante é o espaço que essas bandas novas tiveram para poder mostrar o seu trabalho. Espero que possam continuar seguindo aí na luta. A gente viu muita coisa boa e mostra que o Rock não está morto. Continuem nessa batalha, continuem perseverando e tenho certeza que vocês vão conseguir chegar onde vocês querem. Tem que escolher quatro das oito e as quatro que eu escolhi são Lades, Gendaya, Pérsia e Lemon Plate. Boa sorte. Boa sorte. Obrigado. Valeu. Então vamos lá. A gente falou do Genésio, a gente falou do Liminha, a gente falou do Elinho. A gente botou o meu filho aqui para apoptar. Afonso era o escolhido, mas Afonso estava fazendo provas de final de ano. Deve ter sido por isso que ele foi substituído pela Bebel, que está participando aqui do canal também. Ela namora o Johnny, que é um surfista, e eles ouvem bastante rock'n'roll. Na verdade, a Bebel passou a ouvir muito rock'n'roll por causa do Johnny. Então muito Charlie Brown, muito punk rock, CPM, muita coisa, muito rock'n'roll brasileiro. E ele é skatista, surfista, então eles ouvem muita coisa mais ligada a skate e surf. Escolhi, em primeiro... Eu faço a ordem ou só falo os quatro? Você podia fazer uma introdução, achei isso legal ou não, talvez assim... Ou não, fala como você quiser, vai. Bom, tá, as minhas quatro favoritas são, em primeiro lugar, Lemon Plate. Segundo lugar, Gendaya. Adorei o patinho, muito legal. Terceiro lugar, Pérsia. Quarto lugar... Resilience. Então aí, os votos da Bebel. Parabéns a todos. Eu queria falar que eu achei muito legal que todo mundo tinha seu próprio videoclipe. Eu achei muito bacana, tá muito bem feito todos. Eu achei que isso foi muito legal, uma coisa que me surpreendeu, que eu achei que não ia ser isso, eu achei que ia ser só a música, não sabia que tinha. Eu achei muito bem feito todos os videoclipes e parabéns a todos. Boa. Então tá, foram os quatro da Bebel. Genésio, Lininha, Elinho e Bebel. Esses são os quatro escolhidos, os quatro com direito a voto, além de eu mesmo. Os meus escolhidos são os seguintes. Pérsia, banda boa pra Cacilda. Número dois, Fraterna Trip. Também banda boa pra caraca. Banda três, Estrada Estreita. Sonzeira. Animal. Lá do Rio de Janeiro, esses caras. Bom pra caraca. Quatro. Tio Johnny. Essa banda, eu acho que eu posso estar enganado, mas eu acho que eles são lá de Minas, e tem uma pegada meio, uma mistura, eu acho que parece uma mistura de Chili Peppers com Beastie Boys. Me parece, cara. Bons pra Cacilda. Engraçado, divertido, alto astral. Queria dizer pra vocês o seguinte, é muito difícil escolher uma banda. Eu fico pensando muito em quem fica de fora. E é uma decisão muito difícil, você falar esse cara melhor do que aquele. Acho que música não funciona assim. Eu acho que todo mundo que tá aqui nessas fases finais, todas as bandas são boas. Eu gostaria que todas pudessem ganhar um troféu, ou que pudessem merecer o aplauso final, sabe? A visibilidade que eu espero que o último ganhador venha a ter. Eu queria dizer também, mais uma vez, que nós nunca conseguimos ganhar competição alguma quando nós éramos iniciantes, o Capital nunca ganhou nada. Então, não se deixem abater se vocês não ganharem, beleza? E os quatro escolhidos são os seguintes, galera. Vamos lá. Ó. Primeiro escolhido, Pérsia, Lemon Plate, Fraterna Trippi, e eu fiquei com o papel, eu fiquei com o voto de Minerva. Porque deu um empate aqui. Deu um empate, galera. Caraca, que escolha difícil, meu. As bandas todas são boas, mas eu escolhi uma em especial. Eu escolho Estrada Estreita. É isso aí. Então, vamos lá, galera. Recapitulando. Pérsia, Lemon Plate, Fraterna Trippi e Estrada Estreita. São os finalistas. Vamos para a final agora, galera. Para a finalizada, galera. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto